Fala galera, beleza? Bom, vamos lá para mais um vídeo aí, né? Do projeto Futebol Raiz Brasileiro, parceria com a Gó Esportiva, mais ou menos, mais uma vez eu agradeço a oportunidade de fazer parte desse projeto. Toda segunda-feira a galera se reúne para a gente conversar, debater e uma das coisas que foram repassadas para mim foi trazer, ver se eu tinha possibilidade de fazer esse resumo, né? E colocar na Rádio Gama Esportiva que faz parte desse projeto. Bom, falar de Duque Caxiense e Tigres do Brasil, acho que o resumo, os gols, né? Porque como é que você vai fazer uma análise onde o jogo foi 7x0? E o Tigres perdeu pênalti, perdeu gols, não tem muito o que analisar. Foi um verdadeiro passeio a favor da equipe do Tigres, tomou conta do jogo, até demorou um pouco, abriu o marrecador, né? O gol aconteceu, se eu não me engano, lá por 26, 27 minutos da primeira etapa, mas desde o início do jogo a gente já via a equipe do Tigres sendo bem superior com relação à equipe do Duque Caxiense, né? Que precisa ter mais qualidade, precisa ter mais organização, precisa melhorar muito a equipe do Duque Caxiense, mas o Tigres deu um verdadeiro baile, clássico de Caxias, o Tigres venceu com sobras, com sobras, 7x0, uma grande goleada e conseguiu aí pontuar na Série C, nessa reta final de beira fase da Série C do Campeonato Carioca de 2023. O jogo aconteceu no estádio Nélio Gomes, em Belforros, clássico de Caxias, mandante era o Duque Caxiense, e mandou o jogo para o estádio Nélio Gomes, que mais uma vez, cheguei lá desde cedo, acompanhei o jogo das 10 da manhã do Sub-20, entre Belforros e Bom Sucesso, mas uma vez foi muito bem recebido pelo presidente, quero agradecer aqui ao Reginaldo Gomes, inclusive pelo almoço, né? Que eu fiquei lá direto, ele me enviou para lá, pediu para buscar o almoço, então agradecer muito, como sempre, a recepção muito carinhosa do presidente Reginaldo Gomes, tá bom? Agora, vamos então, acompanha aí os gols, né? Também teve um pênalti definido pelo goleiro, também coloquei aí nas imagens, e o com som ambiente, o som captado do estádio, eu estive lá narrando, narrei esse jogo, você tem aí na nossa página, na gama esportiva também, a narração completa desse jogo, e agora com som ambiente, o som do estádio ali, chega a captar um pouco da minha narração, vocês vão acompanhar os gols, a defesa do pênalti, do jogo entre Tigres do Brasil, sede do Caxias e zero, não tem muito o que resumir, né? Goleada no clássico de Caxias, vamos ver agora, vamos lá! Caxias e zero, vamos lá! E aí Caxias e zero, vamos lá! Caxias e zero, vamos lá! Goleada no Brasil! Goleada no Brasil! Goleada no Brasil! Eeeeeee! Do Tigres do Brasil! A gente tá perdido! Tá perdido? Tá perdido! Tá perdido! Tá perdido! Pera aí! Pera aí! Pera aí! O gol, tá ali o Pedro Ele que vai para a cobrança para a equipe do Tigres Ele que vai para a cobrança O Pedro O árbitro vai autorizar a cobrança Vai autorizar a cobrança Atenção, lá vem o dedo colocou no ólevo. O caixense não tem nada, tem zero e vem o tigre de novo gol para o Fluminense! Atenção, lá vem o gol! 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 Penalidade máxima favorável da equipe de tigres! É, pede na saída errada inteira do Paçaca! Pedro, na bola, vai autorizar a cobrança! Atenção, galera, quem sabe agora pode pintar o fute da equipe de tigres do Brasil, vai autorizar a cobrança! Aquela expectativa, vai autorizar o árbitro! Está autorizado! Vem para a cobrança! O Pedro correu, atenção, colocou! Atenção, colocou! Atenção! 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 Legal! Valeu! Valeu! Atenção! Atenção! Calent opener! Agitou, voltou, na minha rua, para o Caí que vai pelo canto, o velho salto, a dertinha vai chegar, chegou, parou, tá marcando o trezinho mesmo, todo dia! . . . . A batida defendeu, o goleiro botou com o Vinícius, vai quitar no sétimo, bateu, defendeu, o goleiro soltou, vai entrar o goleiro. A batida sem chicanea, Obrigado.